Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus, no final do episódio passado foi feita a Ranching Station, que é para poder cuidar desses bichos aí, só que aqui dentro eu estou meio já sem espaço para colocar, eu não queria expandir essa casa aqui muito não, eu estava pensando, acho que eu vou tirar esse, talvez tirar a cama daqui, tirar a cama daqui, se ela cabe aqui, se ela não couber a gente tira também, posicionar, filha da mãe não pode usar a bolinha do mouse, ela cabe aqui, mas aqui ela não cabe, então vamos fazer o seguinte, tirar esse aqui também, tirar fora esse maluco, Aí, e agora acho que ela cabe aqui, vai ficar até melhor se marcar Ah, essa aqui só pode ser colocada lá de fora Ok, vamos pôr a cama de volta então Pera aí, calma, vou colocar a cama e marcar o respawn né, não posso jamais esquecer de marcar esse respawn Aí Pronto E dá até para pôr de volta aqui né, no final das contas não era para ter mexido em nada F Bota essas carnes de volta para lá Ok, vamos só comer aqui Para restaurar os bônus Nice, vamos lá Aí agora aqui fora Colocar virado para o lado de cá né Perto da água Eita o tamanho do peixe Rapaz Será? Tem que ser na visão da terceira pessoa para mostrar que você já está realmente bom Marcelo Ai Ih Errei Não estou bom não Os bichinhos que se mexem eu não consigo acertar nem ferrando Posicionar aqui Mas ali é difícil mesmo com a flecha Beleza, aí a Ranch Station agora O que a gente pode fazer, nós podemos criar algumas coisas aqui ó Que é o comedouro, o bebedouro Grãos para ração Isso aqui é da DLC né Se eu não me engano acho que é da DLC De comida para cachorro Para gato Mas o que a gente está procurando aqui É a cela O comedouro, o bebedouro E a cama para o animal Então eu preciso de fibra Couro, corda, madeira e graveto E prego Vamos lá Aqui dentro aqui acho que eu tenho um pouco de fibra Tem corda Madeira Ouro deve estar aqui Tem pele de animal Tem couro Pegar o osso também Olha tinha carne aqui já Vou botar essa carne para secar aqui também É graveto Pegar um pouco de couro Um pouco de graveto Fibra Fibra também não Semente também né Mas eu preciso de trigo eu acho Mais fibra E Acho que é só por enquanto né Vou botar lá Prego 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 O que está aqui Vai não estar Não O prego na verdade estava na minha mão né Mas eu consigo fazer mais pregos aqui Vou botar para fazer aqui uns Uns 40 pregos Pronto 40 prego Deve ser o suficiente Então eu preciso do Comedouro Preciso do Bebedouro Preciso da cama para animal E preciso Ué ele pulou Ah acho que acabou o material para fazer Eu só fiz só o comedouro né O bebedouro faltou madeira Ele pega a receita Eu acho um zoado isso no jogo tá Ele pega a receita E E aí Ele pega Itens que já estão É Como é que é o nome? Esse Fugiu a palavra Aí Comedouro Bebedouro Cama para animais E a cela Então o que que eu vou aprontar aqui agora Eu vou dar um Pelo menos uma Uma protegida aqui Deixa eu fabricar Mais algumas paredes Quantas eu posso fabricar Qualquer coisa eu pego mais madeira Vou dar uma isolada aqui Aqui ó Ih onde saiu essa Ué Caiu uma em cima da outra? Não Quase deu Quase deu Que vai ser meu Meu ranchinho Vou colocar aqui um Ah não peguei os itens Comedouro Cama para animal Bebedouro A cela por enquanto eu não preciso pegar Então agora que eu posso posicionar Este aqui Posso posicionar Este aqui Aí esse aqui eu posso colocar água direto nele Olha lá Aperte X para encher o coxa E aí eu volto aqui Pego água Volto aqui Enche o coxo Pego água Enche o coxo Olha o tanto que vai de água Meu armazenamento é muito curto Mas já é o suficiente Já E aqui Eu acredito que eu posso colocar Isso aqui ó Acho que eles comem carne No geral Então vamos colocar todas essas Carnes secas aqui Essa aqui não está salgada Coloca aí a carne seca E a cama para o animal Colisão? Colisão com o que? Ah ele conseguiu sair Colisão com o que meu filho? Ele está deixando por aqui ó Então vai aqui mesmo Pronto Agora Este bicho aqui ó Está vendo? Ele já comeu Só que ele ainda está triste Acho que agora ele vai deitar Aê Pô Está sendo criado Certo? É Não quero que ele me siga ainda Temos água Temos comida Agora vamos Pegar madeira Que eu preciso fechar aqui O meu curral Né Vou fechar para o lado de cá Vou pegar um pouco de madeira E é claro né Durante o processo aqui Né Continuar Treinando minhas habilidades De lança Olha lá 3, 2, 1 Calma Mirando E toma Eu não erro Eu não erro Aqui ó 3, 2, 1 Não vou nem mirar direito E toma E ganhei mais um filhote É Está maluco Vem Vem com o pai Agora eu Eu mando Passar peixeira Nesse Ah não Para Toma 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 Filha de uma égua Pega tudo Esse aqui está me seguindo Esse aqui eu posso Levar né Esse eu posso levar Nas costas Aí O pior é que eu vou perder Aquele ali Não Vem 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 Chato Tava indo bem Até ir mal Aqui ó Fica aí que eu já volto E você vem comigo Pra cá Esse aqui ficou feliz Agora ele está feliz Pronto Está liberado Pode cair Deixa eu pegar o outro corpo E tirar aquela carcaça De lá Senão pode dar ruim Aquilo ali no final É uma caverna É uma impressão minha E eu não vi aquilo ali Cadê a carcaça Aqui ó Esses materiais aqui Não pode deixar passar Depois faz falta E pegar a tchala Rapaz Pior que é uma caverna mesmo E eu não vi Mas tinha uma caverna Aqui do lado Muito bom saber Já já Nós vamos lá Finalizar só a parte dos animais Nesse episódio aqui Beleza Joga no chão Passa a faca Era só ter sejado nas costas Não precisava nem ter tirado Das costas Vacilei Aí quando eu clico aqui Ele já está nas minhas costas Ele já conta Olha lá Ele cai ali em cima na hora Vixe, caiu Ok Deixa eu guardar aqui mesmo Esse couro E esses ossos Que aí eu sei que está Separadinho aqui Agora a carne Vem comigo Tá, vamos assar Umas costelas mais Bacon já está assado Vou assar as costelas E essa carnona de primeira Aqui Ah, a costela já é carne de primeira Mas vou assar também Pegar o restante da carne Seca Secar mais carne E depois salgar E pôr aqui para os bichos Aí Agora ficou bom Já salgadinha Já vai demorar muito Agora sim Pegar madeira É verdade Eu não coloquei os pontos Aqui, né O pay de nível Eu estava colocando Os pontos aqui Eu ia aumentar Minha capacidade de carga, né Aqui, ó Mas eu estava fazendo Alguma coisa antes Velocidade já está ok Aqui eu já upei Aqui eu já upei, né Habitação Hora do martelo Tá Aqui na parte de caça Tá, por enquanto eu não vou gastar com isso aqui não Eu vou focar mais aqui mesmo Na minha capacidade de carga Dois pontos aqui Dois pontos aqui No individual Mais dano Hum, era para O cara botou com sede Era para eu ter pegou a skill de Agora já foi E vir para o inventário automático aqui A madeira Bora Pegar mais madeira aqui Depois voltar para lá E finalizar o rancho Já são 1 e 12 Pronto Agora vamos fabricar aqui Mais algumas paredes Eu preciso de mais Fabricar mais umas 5 Pelo menos Deve ser o suficiente Fabricar pelo menos Uma porta De madeira Posicionar essa aqui Já vou botar aqui do ladinho Já, né Botar ela aqui assim Já, ó Ô, mardito É para o lado de lá Ele está invertendo É porque ele está pegando aqui Ele está pegando essa parede aqui Como referência Por isso que ele está fazendo isso Então vou inverter Vou pegar esse lado aqui E aí ele vai entender Que é para cá agora Olha lá, falei? Aqui Aqui E aqui Minha porta É, eu não Acho que eu não posso Por essa aqui Peraí, vacilei Tinha que ser a outra mesmo Porque eu acho que eu não consigo Tirar os bichos daqui De dentro com essa porta Tirar essa aqui E essa aqui Assim E assim Aí vamos fazer mais uma porta Aqui E aqui Que beleza, hein Certo? E vamos finalizar Esse fechamento aqui Aí Acho que para eu melhorar A resistência Desses muros aqui Acho que eu preciso das vigas Vou fabricar aqui Umas vigas Umas dez vigas Vou colocar aqui assim E reforçar aqui também Aqui E aqui Aí já reforça a casa Junto Se eu quisesse aumentar A casa para cima Eu seria obrigado A pôr essas vigas aqui Não ia aguentar o tranco Acho que eu preciso De mais uma cama Para animal E aí faltou fibra Lá Acho que eu preciso Cobrir ali A área dos animais Só fazer mais uma cama lá Esse aqui está feliz também Está feliz Processo de treino 61% já E aí eu posso ter Mais uma cela, né? Ou não Faltou o que? Faltou couro Eu posso Tentar posicionar Mais uma cama aqui Opa Eu vi que deu aqui Cadê? Caramba Eu vi que negócio Opa Aqui 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 Pronto Agora tem duas camas Eu não sei se precisa Realmente das duas Mas eu vou colocar O desencargo de consciência Olha o bicho rodeando ali Doido para vir Encher o saco Então Deixa eu ver se a cela Já Acho que não Acho que é só Quando fica adulto Mesmo É porque aí Aparece a opção De pôr a cela No bicho Ok Aqui está pronto Deixa eu encher Deixa eu encher aqui O negócio de água deles Tem só dois litros Vou encher até a tampa Eu acho que eu posso fazer O balde de água maior Se eu não me engano Deixa eu ver na árvore aqui Aqui ó Iron bucket É Dez lingotes de ferro Prego e corda Acho que eu consigo fazer Já direto Deve deixar fechada a porta ali Porque se sabe É Eu tenho que liberar ele Iron bucket Aí Boa Melhor né Vem pra cá Vou trocar ele pra cá E aí Otimiza o trabalho Também zerou a água né E aí Despeja aqui Deixar ele aqui dentro E aí a água vai repondo É pior que eu não peguei Nada de água pra mim né Acho que acabou o carvão Vem comigo aqui Não Mas tem na fogueira Ó Mais duas costelas Quinhentos carvão Pra salgar a costela Obrigado Salgar esse bifão aqui também Pronto Aqui só vai Não vai tudo de carvão aqui dentro não Pior que vai Quinhentos Ô louco Pronto Agora vamos dar uma isolada Nesse pedaço aqui Não sei se a área das camas Pode ser Exposta assim Mas Tanto faz Esses bichos são tudo selvagem mesmo Vamos só fabricar aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Colocar aqui assim Já ficou vermelho Já Deu praticamente certinho Ó Que chique Tá então temos Nossa área do rancho Esse bicho aqui Já está em Noventa e nove por cento E acho que a gente vai ver Ele virar adulto agora Aí ó Pronto Agora vamos pegar aqui a cela E aí com a cela na mão Eu venho até aqui F né Pra reivindicar a propriedade E aí eu posso pôr o nome nele Que ainda não tem Eu estou esperando nomes Estou esperando nomes aí nos comentários Estou esperando por nomes Eu acho que se eu deixar assim Acho que depois eu posso alterar Ou não Posso Beleza Então agora nós temos Nossa montaria Né E com ele Nós temos aqui uma série De parâmetros E habilidades Que a gente pode alterar nele Né Ele vai evoluindo E a gente pode ir melhorando Diversos aspectos dele Esse bicho aqui Ele é especializado em Se movimentar Então ele é ótimo Pra fazer exploração Tá Esse aqui é ótimo Pra explorar O cavalo Aí ó Tá vendo porque eu fechei Embora Põe o bicho Querendo passar por baixo Isso Toma 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 Filha da mãe E ele bateu mesmo Eu preciso mudar O mais rápido possível A minha É seu nome Vou pegar esse bicho aqui A minha base Um lugar mais seguro E de pedra Né Ah ele tá comigo Ele veio comigo Botar ele aqui E fabricar Agora sim Me dá essas carnes aí Botar Passar tudo Fome e sede Examinar ele aqui Deixa eu Aí ó Agora eu coloquei a cela nele Significa que agora Eu posso Apertar o F E Tcharam Ai o crocodilo É o que? O que a gente chamou aqui mano? Ele bate né Ele bate mas é Deixa eu dar um rolezinho pra cá Vou descer Deixa eu resolver esse crocodilo aqui O crocodilo é de boa Ah eu posso também alterar O comportamento dele Pra ele ser agressivo Ou não Tô tentando bater no papo dele Mas tá difícil Aí acertei Esperar recarregar Calma Pensei que ele ia virar no meu bicho Vai mandar o crítico aí Nossa Desgraça Morre Aí acho que aqui eu acerto Não Não acerto Ui Quase Toma O último foi crítico Eu consigo carregar Não Então já tem que cair O bichão aqui mesmo Aqui Nice Tem osso esse bicho aqui Aí agora eu tenho algumas opções Nele aqui Segurar o F pra examinar Aí eu posso mudar aqui Se eu quero que ele me siga Se eu quero que ele fique passeando Se eu quero que ele fique Quando eu soltar ele no lugar Tá vendo Se eu quero que ele se deite Se o combate Se ele é passivo Se ele é agressivo O que que ele vai consumir Dos containers Só o que tiver Especificado pra ele Ou qualquer coisa Que tiver dentro do container Aqui são os parâmetros De tudo que ele tem Né O Como ele tá no momento Né Os efeitos Seu buff e debuff Que ele tem O nível que ele tá 521 Então ele já vai tá quase pegando Nível Nível 1 Né E ele tá com o bônus aqui De tá feliz Mais 10% De experiência compartilhada Então tudo que eu pegar Ele ganha mais 10% Né E mais 10% De bônus de conforto E aqui nas habilidades Eu preciso esperar ele subir de nível Pra gente começar A aumentar a velocidade dele E o vigor Né Pra ele ser uma criatura Mais eficiente aí Em termos de exploração Será que de volta? Aí agora eu vou dar A tarefa Vou dar a tarefa Pra ele aqui Toda vez que eu soltar ele Pra ele ficar Tá Ou seja Quando eu soltar ele Eu não quero que ele fique me seguindo E o cavalo também cresceu Reivindicar o bichão também Bartolomeu Por enquanto vai ficar com esse nome mesmo Eu fiz duas selas Não fiz? Aqui Mais uma cela Bartolomeu Toma aqui sua cela E aí o Bartolomeu Né O cavalo Ele é mais pra É Ele tem bastante vigor Né Então ele vai Bastantes distâncias Muito grande Ele vai conseguir chegar Ele não é mais rápido Do que o bicho aqui Só que ele carrega mais peso Tá Então Ele é um meio termo aí Entre o boi E o E esse bicho aqui Aqui ó Domado Domado Beleza Os dois já estão De boa Já são 18 horas Certo? Então Temos aí já Criaturas prontas Pra gente poder Explorar mais o mapa É Eu preciso ir atrás Agora provavelmente Aqui de Cobre E começar a fazer Materiais Mais Na verdade Eu preciso Levar a casa Pra dentro do lago Se levar a casa Pra dentro do lago Pra ficar mais seguro Né Isso aqui é uma casa Inicial De madeira Mas eu vou fazer Uma de pedra Pra dentro do Do lago Então vou juntar Recursos Porque Eu já tenho Já o Aqui Na árvore tecnológica Aqui no nível 2 Eu já tenho A parte aqui Da pedra De trabalhar com pedra Na bancada de alvenaria Eu só não construí A bancada de alvenaria Que vai ser entre 20 pregos Mas esse aqui é o de menos Né E aí nela Eu posso fabricar Todos esses materiais Que eu consigo construir Uma casa que é muito mais segura E não toma dano De tempestades Até nível 5 Se não me engano Beleza? Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo Ih, o cavalo tá me seguindo Calma aí Calma aí Icar Aí A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau